Muito bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe a todos os que creem, como está profetizado, está determinado que a bênção é para os que creem. Os que creem e forem batizados serão salvos. Os que não creem já estão condenados. Já estão condenados. Nós estamos falando sobre o cálice. O cálice da salvação. O cálice de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai além do cálice da salvação. Ele fala do cálice dos demônios. O cálice dos demônios. Você sabe que muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, levam a fé na brincadeira. Ou levam a fé como se leva uma religião. Qualquer religião. E vai na religião e acha que está agradando a Deus e já é suficiente para elas. Quando, na realidade, a fé não tem nada a ver com a religião. A fé tem compromisso. Tem a ver com compromisso. Tem a ver com relacionamento. Tem a ver com comunhão com Deus. Então, quando uma pessoa é religiosa e se vê frustrada nos seus projetos pessoais, é porque ela tem uma fé religiosa. Uma fé sentimento. Uma fé emotiva. não é a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira faz com que a pessoa beba do cálice da salvação e venha honrar ao Senhor com a sua própria vida. Mas quem não tem a fé, esse tipo de fé, a fé sobrenatural, a fé que pensa, pesa, avalia, quem não tem esse tipo de fé, tem fé, sim, mas uma fé religiosa. E essa fé religiosa é o que faz a multidão, faz uma multidão de crentes fracassados, crentes caídos, crentes perturbados, piores do que aqueles que assumem que são incrédulos, que assumem o seu paganismo. Então, quando a pessoa toma o cálice dos demônios, dá nisso que nós temos visto. Ah, o bispo, poxa, eu já tenho o Espírito Santo, mas eu tenho problema disso, eu tenho problema daquilo, eu tenho problema daquilo outro, sabe, eu não consigo me ver livre do cigarro, eu não consigo me ver livre da bebida, eu não consigo me ver livre de mulheres, eu não consigo me ver livre de homens, eu não consigo me ver livre do meu amante, da minha amante. Enfim, elas dizem ter o Espírito Santo, mas vivem uma vida devassa, uma vida de pecados. E eu vejo isso nos próprios comentários das pessoas que comentam aqui no meu Instagram, que fazem, às vezes, perguntas idiotas, desculpa a expressão, fazem comentários que não têm nada a ver com aquilo que nós estamos falando. Pessoas vazias, pessoas completamente perdidas, e ficam vendo os detalhes, uma gota d'água no meu nariz. Ah, o bispo, tá, só tem que usar papel, só tem que fazer isso, só tem que... É gente que não presta atenção, que não está interessada na palavra, é gente que está interessada apenas em ficar olhando. São os novelistas, são aquelas pessoas que gostam só de ficar vendo, não gostam de pensar. Desgraçadamente, são pessoas que têm tomado cálice dos demônios, porque não querem pensar, não querem ter o trabalho de pensar. E por não querem pensar, então têm uma fé religiosa. Vão na igreja, cantam, oram, dão ofertas, mas nenhum compromisso com Deus, porque o compromisso delas é com os demônios, porque elas têm tomado cálice do pecado, que é o cálice dos demônios. E o cálice dos demônios, que é o pecado, ele traz, ele faz ferver dentro da pessoa a dúvida, ou as dúvidas. E as dúvidas, consequentemente, trazem medo, insegurança, trazem depressão, ansiedades, preocupações. As dúvidas trazem as fraquezas, as dúvidas fazem as pessoas serem inseguras. Tudo isso que eu estou falando aí, são pessoas que têm tomado o cálice do demônio, ou o cálice dos demônios. Por quê? Porque não bebe da cálice do Senhor, que é a salvação. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito da fé, o Espírito de segurança, o Espírito de destemor. Nós vamos enfrentar problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós temos aflições nesse mundo, mas quando nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da fé, a gente enfrenta as circunstâncias, as dificuldades, e nos mantemos de pé. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é conosco. Nós sabemos que Deus é conosco, porque tomamos o cálice da salvação. Então, minha amiga e meu amigo, presta atenção, eu não estou aqui para agradar a B ou C. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, paciência. Eu estou aqui para semear. Eu estou semeando. Eu estou apenas semeando. Diariamente, aqui, nós vimos semeando. Eu sei que uma parte cai entre os espinhos, outra cai entre as pedras, outra cai na areia, mas tem uma parte que cai na boa terra. É a pessoa que quer, que aspira conhecer a vontade de Deus para a sua vida. É a pessoa que está buscando uma salvação. É a pessoa que diz assim, bispo, eu estou morrendo. Por favor, me ajude. Me dê uma palavra. Me ajude aí com uma palavra que eu não sei o que fazer da minha vida. Então, essas pessoas, é para elas que eu estou aqui. Para tentar salvar os que ainda restam, ou o pouco que existe de dignidade, de fé consciente, de fé sobrenatural. Então, você, minha amiga e meu amigo, amiga mesmo, amigo mesmo, você que quer, que crê, que está em busca da verdade, você que deseja mesmo beber o cálice da salvação, ainda não bebeu, você está buscando. Onde é que eu encontro, obispo, o cálice da salvação? Pois bem, deixa eu falar para você uma coisa. Para se beber o cálice da salvação, a pessoa tem que estar determinada. Tem que estar determinada. Ela tem que querer. Primeiro nós damos, depois nós recebemos. É assim com Deus. No relacionamento com Deus, é assim. Primeiro você se dá, depois você recebe. Primeiro você se entrega, depois você bebe do cálice que ele te dá. Mas primeiro, nós temos que tomar a nossa decisão. E a primeira decisão que você deve tomar com respeito a ele, ao Senhor, ao Senhor que dá o cálice da salvação, é abandonar o pecado. Eu não sei qual o pecado que vocês têm vivido, eu não sei o que você tem feito, nem quero saber. Mas uma coisa eu sei, o pecado gera dúvida. E as dúvidas trazem a morte. Porque a dúvida contraria a fé. A dúvida contraria a fé. Você vê que Deus fala, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, se a pessoa está no pecado, ou vive no pecado, que tipo de fé que ela vai apresentar para Deus? É uma fé fajuta, é uma fake fé. E é essa a razão porque tem muita gente caída à beira do caminho. Mas gente que tem vivido, tem gostado, tem prazer no pecado. Ora, Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, está sempre pronto para se voltar para o pobre, o desvalido, o aflito, o ferido, o pecador. Mas, todos os que vêm a ele. Se você não for a ele, ele não vai de mão beijada descer até onde você está e te oferecer salvação. De forma nenhuma. Você tem que manifestar a sua fé para que, então, ele possa vir até ao seu encontro. É assim. Quando a gente está na fé, quando a gente manifesta a fé, a fé inteligente, a fé na palavra de Deus, imediatamente o nosso corpo se ilumina. O mal sai fora. E o Espírito de Deus vem para dar apoio, para atender aquela pessoa que manifestou a fé. Então, você que está me assistindo, nesse momento, preste bastante atenção. O cálice do Senhor, o cálice da salvação, é o cálice da dignidade, da integridade, da palavra de honra. É a palavra do que é justo, do que é certo, do que é correto, do caráter. Deus é palavra, você sabe disso. Então, quando você bebe do cálice do Senhor, você bebe da salvação, do cálice da salvação. E aí, quando você morre, para os seus parentes, é uma tristeza imensa, mas para Deus é preciosa. Deus se alegra, porque, puxa, finalmente, eu estava aguardando você aqui em cima. E ele fica feliz da vida, porque aí sim, nós vamos começar a viver a vida abundante em toda a sua plenitude, por toda a eternidade. Mas, quem bebe o cálice dos demônios e mistura, ou tenta misturar com o cálice de Deus, porque há pessoas que vêm na igreja, participam da santa ceia, comem do pão, bebem do cálice, e, ao mesmo tempo, lá fora, bebem também do cálice dos demônios. Dentro da igreja, bebem do... Suponhamos, bebem, do cálice do Senhor, mas, fora da igreja, bebem do cálice dos demônios. Como é que essa pessoa pode querer exigir, cobrar de Deus, querer ter fé para seguir uma vida diante de Deus? Não tem condição, porque ela sabe que está errado. Ela sabe que está fazendo a coisa errada. Ela sabe... É por isso que o apóstolo Paulo, na santa ceia, diz assim, examine-se cada um a si próprio e toma do cálice. Beba, coma do pão e beba do cálice, mas, primeiro, examine-se, porque há muitos entre vós, diz Paulo, isso para a igreja, para a igreja cristã, há muito entre vós doentes, fracos, doentes e fracos, e não poucos os que morreram, quer dizer, morreram por conta de tentarem conciliar o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Pense nisso, minha amiga e meu amigo. Pense nisso, porque é a sua alma que está em jogo. É a sua alma que está em jogo. E se você toma o cálice do Senhor, você sabe o que tem que fazer e faz. Quando você não toma o cálice do Senhor, você fica perdido, você fica igualzinho em Peru, na véspera de Natal, que dão bebida forte para ele, dá cachaça para ele e fica tonto, fica exatamente assim que muitas pessoas estão vivendo. Deus abençoe e até amanhã.